Quero passar todo o meu tempo com ela Parar o tempo pra brincar com o meu amor Quero passar todo o meu tempo com ela Parar o tempo pra brincar com o meu amor Ela me ama por isso um lugar nos meus Aqui no amor que não tem três é difícil de achar Vou dar pra ela tudo o que ela merece Eu já fiz até uma prece Ela nunca me deixa E todo dia que eu a beijo Quero encontrar minha paixão Quero embarar o sorriso meu Para acalmar meu coração E todo dia que eu a beijo Quero lhe contar minha paixão Quero embarar o sorriso meu Para acalmar meu coração Quero passar todo o meu tempo com ela Parar o tempo pra brincar com o meu amor Quero levar meu coração Quero passar todo o meu tempo com ela Parar o tempo pra brincar com o meu amor Ela me ama por isso um lugar me esqueço De um amor que não tem preço, é difícil me achar Vou dar pra ela, todo dia levanta ela Veja a crise aquela pressa, pra ela nunca me deixar Vou dar pra ela, todo dia Aplausos 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 Arriba, papai! Arriba! Arriba, papai! Arriba, papai! Arriba! 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 Aplausos 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 Ei, 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 ei Tchucs!